Olha aqui, gente, coisa mais linda. Coisa mais linda, gente, tá vendo? Ó, pessoal, como eu falei, né, estávamos ali na igreja do Carmo, na Alcera do Carmo. Isso aqui é a Faculdade Foca. E pegamos essa rua aqui agora. Vem, filhinha. Pegamos essa rua aqui agora e vamos pegar a segunda rua à direita. E agora eu estou com... Sofia! E hoje nós vamos para a igreja da Sé. Bom, pessoal, aqui é a ladeira da Sé, né? Essa ladeira, a segunda rua à direita, como eu falei. Pegando renta à faculdade. E a gente vai subir essa ladeirinha aqui que eu falei para vocês, ó. Que é íngreme. Bora lá, Sofia. Né? Olha para frente, filha. É o carro. Vamos subir, gente? Olha aqui, pessoal. Está escuro, né? Porque eu vim com Sofia. Da consulta dela, do neurologista. E eu estava devendo mostrar aqui para vocês. Com calma, depois eu vou para o outro lugar. Pela... A ladeira da Misericórdia que fica lá do outro lado. Está certo? Nossa, o filho está correndo. Olha ali, gente. Que coisa mais linda. A igreja da Sé. Vamos subir mais um pouco para mostrar a vocês aqui em cima. Olha aqui, gente. Que coisa mais linda. Que coisa mais linda, gente. Está vendo? Vamos passear agora por aqui a pouco. Aqui fica o bairro restaurante cantinho da Sé. Está vendo? Gente, aqui tem uma vista espetacular. Que é o encontro de Recife. Violenta com Recife, tá? Mas, devido ao horário, não está permitindo mostrar aqui para vocês. Mas eu prometo depois, com calma, vamos dar outro passeio para vocês. Se vocês querem olhar aqui um pouquinho nesse local. Estamos aqui, ó. Novo da Sé. Minha Olinda. Ali na frente, os banheiros. Para lá, tem as barraquinhas, né? Com as vendas. Aqui na frente, tem as barraquinhas de capioca, de lembrancinhas. E tentar mostrar para vocês, aos poucos. Olha aí. Cada coisa linda. Hoje, é sexta-feira. Volta das 18 horas. Chegamos aqui à noite, gente. Porque Sofia teve consulta com o neurologista. E ela queria muito dar uma passeadinha aqui. Eu estava com um pouco de receio, devido à aglomeração. Mas está bem tranquilo. Está vendo, pessoal? Ali o policiamento. Mais um pouquinho à frente, está o Museu da Arte Sacra de Pernambuco. Aqui tem mais barraquinhas de capioca. Aqui, ó, gente. Da barraquinha, né? Ali. Mais um pouco à frente, fica onde a gente pode entrar para ver os bonecos de Olinda. Paga um valor simbólico de R$10,00. Se estiver aberto, eu vou lá mostrar a vocês. Aqui é o preto velho. Temos uma foto aí, Zadra. Por dia, vou tentar deixar aqui no vídeo. E aqui é o mercado de artesanato Silva Pontual, tá? E aqui é onde eu compro as camisas de Pernambuco. Boné. Está tendo a música ali. Aí não vou entrar não devido aos direitos autorais, tá? Vou voltar por aqui para vocês darem uma olhadinha. E, gente, cada coisa linda. As bolsas. Ó. Um. Vou tentar deixar no mudo, tá? Por causa das músicas. Ó, o sapéu aos R$10,00. Lembrancinha aos R$6,00. Doga americano. Boa noite. Cada coisa linda, gente. Isso aqui, ó. Observatório. Olha aqui, gente. Isso durante o dia, pessoal. É lindo, 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 lindo. Ó. Está escuro. Não está dando para ver as igrejas lá embaixo. São sete igrejas voltadas para essa igreja da Sé, tá, gente? Aqui, ó, observatório. Olha pra aí, gente. Coisa mais linda. É porque está escuro, gente. Pedimos desculpas, viu? Ó. É lindo, 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 lindo. Saímos ali da barca de tapioca, né? Aqui, inclusive, tem disputa. Ali onde está aquele pessoal ali, é onde fica o Museu dos Bonecos Gigantes, tá? Essa é a vista que temos, tá vendo? Está aí no sábado. Está super tranquilo. E agora estamos indo para casa. Dá tchau, pessoal, filha. Tchau. Tchau. Se inscreve no canal até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.